Oi, povo lindo! Tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui para mais uma aula de revisão, e a de hoje vai ser sobre o quê? Termologia, tá? Lembra que eu comentei com vocês em aula que nós temos três escalas termométricas. Nós temos escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin, tá bom? Vou colocar até para vocês aqui já, ó. Escala grau Celsius, que é a que nós costumamos utilizar aqui no Brasil. Tem a escala Fahrenheit, que é utilizada mais nos Estados Unidos. E tem a escala Kelvin, que é conhecida a escala absoluta. Escala absoluta. E eu comentei com vocês também que cada uma delas, elas têm pontos específicos, que no caso aqui, né, que nós utilizamos mais é o quê? A fusão da água e a ebulição da água também. Então, cada uma delas tem uma temperatura, tá? Ponto de fusão são os de baixo e pontos de ebulição são os de 5. Ponto de fusão da escala Celsius é 0 graus Celsius. No caso da escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. E na escala Celsius é 273 Kelvin. Observem também que você só vai usar graus em Celsius e em Fahrenheit, tá bom? Ponto de ebulição nós temos o quê? 100 graus Celsius. Nós temos 212 graus Fahrenheit e 373 Kelvin, tá bom? E aí, eu comentei com vocês também que nós podemos fazer a relação entre as escalas. Mas pra isso nós tínhamos que fazer um cálculozinho, tendo um valor como se fosse médio, pra conseguir descobrir qual vai ser o valor em cada uma dessas três escalas. E aí eu comentei com vocês do seguinte, que nós tínhamos que fazer um cálculo que é o quê? O valor médio menos o ponto de fusão, dividido pelo valor de ebulição menos o valor de fusão. Isso vocês vão fazer com todas as escalas, tá bom? Primeiro aqui, depois aqui. E por último, aqui e depois aqui. Vamos colocar aqui no quadro pra que vocês já lembrem, tá? Então fica como, ó, C menos 0, dividido por 100, menos 0. Vai ser igual a graus Fahrenheit, que é aqui, ó, que vai estar aqui, né? Graus Fahrenheit, graus Kelvin, e graus Celsius e Kelvin aqui, tá bom? Então, ó, Fahrenheit menos 32, dividido por 212, menos 32, que vai ser igual a Kelvin, menos 273, dividido por 373, menos 273. Aqui dá pra fazer umas subtrações pra diminuir os valores de baixo, tá bom? Então, ó, Celsius, dividido por 100, é igual a graus Fahrenheit, menos 32, dividido por 180, que é a subtração aqui, que é igual a Kelvin, menos 273, dividido por 100, que também é a subtração aqui. E aí, pra diminuir ainda mais, caso vocês queiram utilizar, né, de forma resumida, esses daqui, nós conseguimos ainda diminuir os valores desses aqui de baixo. Se o quê? Se o quê? Perdão. Se nós dividirmos cada um deles por 20, tá bom? Então, ó, dividido por 20, nós vamos ter que a soma sinaliza o seu quê? Deixa eu colocar aqui dividido direto, tá parecendo porcentagem. Vai ter o quê? Celsius dividido por 5, é igual a Fahrenheit, menos 32, dividido por 9, que é igual a Kelvin, Kelvin, menos 273, dividido por 5. E aí, eu comentei com vocês, né, nós temos que, temos como relacionar cada uma dessas fórmulas aqui. E aí, como é que nós vamos conseguir relacionar elas? vou mostrar para vocês agora, tá? Primeiro, eu vou fazer aqui, se por algum acaso eu quiser se relacionar graus Celsius com Kelvin, que é o mais fácil, tá? Eu vou pegar as duas formas, né, Celsius e Kelvin, e substituir aqui. Como é que fica? Celsius, menos Celsius, dividido por 5, é igual a Kelvin, menos 273, dividido por 5. Estão vendo que embaixo é o mesmo valor, né? O que é que eu posso fazer? Lembrei de matemática, posso cortar. E quando eu corto, o que é que sobra? Kelvin, graus Celsius, dividido por Kelvin, menos 273. Ou, Kelvin é igual a graus Celsius, mais 273. Por quê? Se eu quero usar o Kelvin, tá negativo, passo para o outro lado positivo. Posso calcular dessas duas maneiras. Se por algum acaso eu quisesse calcular graus Celsius por... Relacionar, né, graus Celsius e graus Fahrenheit, o que é que ia acontecer? Pegando aqui as formas também, fica o quê? C dividido por 5, é igual a F menos 32, dividido por 9. Igualdade entre razões, o que é que eu faço? Meio pelos extremos ou o famoso X da Xuxa, não sei como é que vocês chamam, mas o que é que vai acontecer? Fica aqui, ó, o 9 vezes o C, que é igual ao 5, que vai multiplicar quem? A temperatura e graus Celsius que é o Fahrenheit menos 32, ok? Fica dessa maneira, se vocês quiserem adiantar. E por último, eu tenho o quê? Tenho, se eu quisesse relacionar Kelvin com o Fahrenheit, né, foi a última que faltou. E aí, como é que fica? Pegar também aqui, ó, os dados e vou substituir aqui. Vou ter o quê? que Kelvin menos 273 dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. O famoso X da Xuxa, não posso cancelar nada porque as raulas de baixo são diferentes. E aí, eu vou ter que multiplicar o quê? O 9 pela temperatura em Kelvin menos 273 que é igual a 5 que vai multiplicar pela temperatura em Kelvin menos 32. Lembrem sempre, quando tem as questões que eu já trabalhei com vocês, já revisei também, elas sempre vão dar uma das temperaturas, seja com elas vocês fizerem relação aqui. Então, uma sempre vai ser dada para que a outra seja descoberta, tá bom? Não esqueçam disso. Outra coisa que eu quero comentar com vocês que eu quero relembrar o quê? a questão da diferença entre temperatura e calor, certo? Vou colocar aqui, ó, versus calor. Quando eu estiver falando de temperatura, vocês sempre têm que lembrar o quê? Que é a questão da agitação das partículas de um determinado material, tá bom? Então, ó, lembrem, temperatura é sempre a agitação das partículas. Vou colocar aqui embaixo, agitação das partículas. É justamente ele que vai dar, essa temperatura que vai dar a sensação de frio ou calor, ok? E vocês têm que lembrar também da questão que isso daqui da agitação de partículas é sempre em relação à energia interna, no caso, a energia das partículas, dos elétrons, dos átomos que vão ter em um determinado material, determinado átomo. Então, ó, lembrem aqui, energia interna, porque dependendo do calor que você fornece em um determinado sistema, as partículas elas podem se movimentar mais, vão ter uma energia interna maior e se elas se movimentarem com menor pressa, né, mais calmas, nós vamos ter aí uma energia interna mais baixa e isso vai dar uma sensação de calor ou uma sensação de frio. Essa é a diferença. E aí, vocês têm que lembrar também que na temperatura, quando eu falar de temperatura, lembrem sempre de quê? De dilatação térmica. Vou colocar até aqui, ó, dilatação térmica. Lembrem que eu comentei com vocês sobre a questão da ponte, tá? Nós vamos ter aí uma movimentação dessas partículas que vão fazer com que tenha o aumento de uma determinada, de um determinado material também, tá bom? Então, dilatação térmica ela pode ser superficial, pode ser linear, pode ser volumétrica também, mas isso são diferentes tipos e vocês só vão ver depois, tá bom? Mas lembrem temperatura, dilatação térmica. Já no caso de calor, o que é que nós vamos ter? Que nós vamos ter a relação entre o quê? Entre a energia térmica, ó, vai daí, energia térmica 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 de um, dois ou mais corpos. Então, ó, de dois ou mais corpos ou sistemas. Vou colocar sistema aqui, tá bom? Tá bom? E aí, o que é que vocês vão sempre lembrar quando eu falar sobre, quando vocês escutarem, na verdade, falar sobre o calor? Sistema. Dois ou mais sistemas. É, o que é que vocês vão lembrar quando falarem sobre o calor? Vocês vão lembrar sempre de equilíbrio termodinâmico, equilíbrio térmico, tá bom? Lembrem de temperatura, dilatação térmica e o calor, vocês vão lembrar do... equilíbrio térmico. Por que isso? Porque o equilíbrio térmico, vocês só vão observar quando tiverem dois corpos e esses dois corpos pra se equilibrarem, eles vão ter que ter a temperatura igual, tá bom? Além de outras coisas, mas inicialmente, eles precisam ter a mesma temperatura. E é justamente aí que acontece o equilíbrio térmico, tá bom? E por último, o que eu quero comentar com vocês é o quê? Relembrar, na verdade, é sobre os tipos de propagação, como é que acontece a transmissão do calor. Então, ó, vou colocar aqui, transmissão, transmissão de calor. Como é que eles vão acontecer? Nós temos o primeiro tipo, que é a convecção. Nós temos três tipos, na verdade, né? Condução, irradiação e convecção. Nós vamos ter, ó, condução, que vocês vão observar onde, gente? Vão observar nos metais, tá bom? Vou colocar aqui, ó, são características de metais. Nós vamos ter a irradiação, irradiação, é o outro tipo, irradiação, que vocês vão observar aqui, que eles não, pra ter essa transmissão de calor, ele não precisa de um meio material. É o que acontece com a luz solar, tá bom? Ela acaba vindo, vocês sentem esse calor maravilhoso, né? Aqui, petrolina, justamente por conta da irradiação. Ela passa pelo vácuo, passa pelo espaço, passa por tudo e, mesmo assim, você consegue sentir o sol transmitindo o calor, tá bom? Então, ó, irradiação não precisa de meio material. E nós vamos ter aqui a terceira e última maneira de transmissão de calor que é por convecção. A convecção, o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar que elas acontecem entre gases e líquidos também. Então, ó, metais que são sólidos vão acontecer por condução e convecção vai acontecer em gases e líquidos. e líquidos. E vocês vão observar justamente essa convecção onde, se vocês colocarem algum líquido na panela e, pra ter aí justamente a transmissão do calor por todo esse líquido, você vai ter a movimentação aí que é característica como se fosse um redemoinho, onde, redemoinho não, são voltas, né, que esse líquido ele vai dar pra que toda a superfície desse líquido, todo o líquido ele tenha a mesma temperatura. Tanto pros líquidos como também pros gases. É o que acontece também quando nós utilizamos o ar-condicionado. O ar quente, ele tende a subir, por quê? Porque ele vai estar aí mais leve, as partículas vão estar mais movimentadas e quando ele sobe eles vão entrar em contato com o ar que vai estar mais frio e fica justamente nessa movimentação que fica em círculos, tá bom? Então lembrem também dos tipos aí de transmissão de calor. Vou dar um espacinho aqui pra vocês já lembrarem, anotem também aí tudo direitinho e vocês vão utilizar muito isso no ensino médio de vocês, essas modificações aí principalmente da temperatura de graus Celsius pra graus Kelvin dependendo do cálculo que você precisa fazer em química, tá bom? E aí, aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida é só chamar. de graus Celsius